Como os animaizinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz a galinha Gosta de cacarejar Quando ela fica brava É assim que ela faz Como faz a galinha Gosta de cacarejar Gosta de cacarejar Gosta de cacarejar Como é que ela muge Como faz a galinha Gosta de cacarejar Gosta de cacarejar Gosta de cacarejar Gosta de cacarejar Como faz a galinha Como faz a galinha Gosta de cacarejar Gosta de cacarejar Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! As rodas do túnel girando vão Girando vão, girando vão Girando elas vão O motorista do túnel é o herói É o herói, é o herói O motorista do túnel é o herói, é o herói As portas do Tune fazem tic, 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 tic As portas do Tune fazem tic, 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 tic O Tune quando pula faz toim, 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 toim O Tune quando pula faz toim, 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 toim Os passageiros dizem sim, sim, sim Sim, 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 sim Os passageiros dizem sim, sim, sim Sim, sim, sim As rodas do túnel girando vão Girando vão, girando vão As rodas do túnel girando vão TÚNIO! UAU! 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 Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E bota ovos cacarejando A vaca Laura tem uma cabeça e tem uma cauda A faça... A vaca Laura tem uma cabeça e tem uma cauda A faça... Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? Que divertido, não é mesmo? Vamos cantar com as letras A E I O U Mamá, 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 mamá... Agora com a letra E... Mamá, 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 mamá... Mamá, 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 mamá... Mamá, 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 mamá... Mamá, 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 mamá... Mamá, mamá, mamá... Agora com a letra U... Mamá, 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 mamá... Mu, 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 mu. Sim! Quero mais herói. Hey! Quero mais herói. Hey! Tuli! As rodas de tune girando vão Girando vão, girando vão As rodas de tune girando vão Girando elas vão Tune helicóptero voando vai Voando vai, voando vai Tune helicóptero voando vai Voando ele vai Tune lancha navegando vai Navegando vai, navegando vai Tune lancha navegando vai Navegando ele vai Tune avião voando vai Voando vai, voando vai Tune avião voando vai, voando ele vai Tune submarino no fundo do mar, no fundo do mar, no fundo do mar Tune submarino no fundo do mar, no fundo do mar As rodas de tune girando vão, girando vão, girando vão As rodas de tune girando vão, girando elas vão O jogo da dança começou, iê, iê, iê É muito divertido, sim, sim, sim Vem ter diante, não, 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 alô, 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 alô Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez O jogo da dança começou, iê, 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 iê É muito divertido, sim, sim, sim Vem ter diante, não, 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 alô, 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 alô Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez O jogo da dança começou, iê, 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 iê É muito divertido, sim, sim, sim É muito divertido, sim, sim, sim Vem ter diante, não, 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 alô, 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 alô 1, 2, 3, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez O jogo da gança começou É muito divertido, sim, sim, sim É entediante, não, não, não Alô, 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 alô Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Que divertido! O jogo da gança começou É muito divertido, sim, sim, sim É entediante, não, não, não Alô, 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 alô Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez O jogo da gança começou É muito divertido, sim, sim, sim É entediante, não, não, não Alô, 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 alô Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez O jogo da gança começou É muito divertido, sim, sim, sim É entediante, não, não, não Alô, 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 alô Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Cinco dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo então Um cavernicula lhe aconselhou Um cavernicula lhe aconselhou Um cavernicula lhe aconselhou Quatro dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo então Um cavernicula lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular Três dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo então Um cavernicula lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular 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 Dois dinossauros pulando na cama Um caiu e cresceu um galo então Um cavernicula lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular Um cavernicula lhe aconselhou Um dinossauros pulando na cama Um cavernicula lhe aconselhou Um cavernicula lhe aconselhou Os dinossauros não devem pular 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 Na floresta eu encontrei Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha mão assim Ele tinha mão assim E a outra assim E a outra assim Fazia quiquiquiquiqui Fazia quim, quim, quim Fazia quá, quá, quá Fazia quá, quá, quá Na floresta eu encontrei Na floresta eu encontrei Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha mão assim Ele tinha mão assim E a outra assim E a outra assim Fazia quim, quim, quim Fazia quim, quim, quim Fazia quá, quá, quá Fazia quá, quá, quá Na floresta eu encontrei Na floresta eu encontrei Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha mão assim Ele tinha mão assim E a outra assim E a outra assim Um pé assim Um pé assim Fazia cui, cui, cui Fazia cui, cui, cui Fazia qua, qua, qua Fazia qua, qua, qua Na floresta eu encontrei Na floresta eu me encontrei Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha a mão assim Ele tinha a mão assim E a outra assim E a outra assim Um pé assim Um pé assim O outro assim O outro assim Fazia qui-qui-qui Fazia qui-qui-qui Fazia qua-qua-qua Fazia qua-qua-qua Na floresta eu me encontrei Na floresta eu me encontrei Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha a mão assim Ele tinha a mão assim E a outra assim E a outra assim Um pé assim Um pé assim O outro assim O outro assim A cabeça assim A cabeça assim Fazia qui-qui-qui Fazia qui-qui-qui Fazia qua-qua-qua Fazia qua-qua-qua Na floresta eu me encontrei Na floresta eu me encontrei Um animal bem diferente Um animal bem diferente Ele tinha a mão assim Ele tinha a mão assim E a outra assim E a outra assim Um pé assim Um pé assim O outro assim O outro assim A cabeça assim A cabeça assim A língua assim A língua assim Fazia qui-qui-qui Fazia qui-qui-qui Fazia qua-qua-qua Fazia qua-qua-qua Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Eram dez na cama e o pequeno disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Eram nove na cama e o pequeno disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Eram oito na cama e o pequeno disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! Eram sete na cama e o pequeno disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis! Eram seis na cama e o pequeno disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco! Eram cinco na cama e o pequeno disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro! Eram quatro na cama e o pequeno disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três! Eram três na cama e o pequeno disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um! Era uma cama e o pequeno disse Um! Boa noite! Um! Uh! 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 Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Bem-vindos ao Trem do Herói! Herói! Todos a bordo! Vamos para a estação, a estação de Meili Vamos para a estação, a estação de Meili Que linda é sua cesta, que lindo é seu lençol Meili pergunta onde vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Banco Vamos para a estação, a estação de Banco Com um bolo de cereja, espera na estação Vamos para a estação, a estação de Neixo Vamos para a estação, a estação de Neixo Tem uns vagões tão grandes, não posso acreditar Neixo pergunta onde vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Aquarela Vamos para a estação, a estação de Aquarela Que linda as pinturas, que faz com seu pincel Aquarela pergunta onde vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Rob Vamos para a estação, a estação de Rob Com sua bola verde, parece que tá zangado Rob pergunta onde, vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação do herói Vamos para a estação, a estação do herói Que viagem divertida, é a estação final Eu fiz muitos amigos, temos que festejar Lá, 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 lá Herói! Lá, 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 lá Herói! Quero mais herói, hey! Quero mais herói, hey! Oi amiguinhos, vamos brincar com a canção das mãozinhas do palhaço herói Mostra uma mãozinha, ela vai dançar Ela fecha, ela abre e agora eu vou guardar Mostra outra mãozinha, ela vai dançar Ela fecha, ela abre e de novo vou guardar Mostra as duas mãozinhas, elas vão dançar Elas fecham, elas abrem, vou de novo guardar Mostra uma mãozinha, ela vai dançar Ela fecha, ela abre e agora eu vou guardar Mostra outra mãozinha, ela vai dançar Ela fecha, ela abre e de novo vou guardar Mostra as duas mãozinhas, elas vão dançar Elas fecham, elas abrem, vou de novo guardar E agora mais rápido Mostra uma mãozinha, ela vai dançar Ela fecha, ela abre e agora eu vou guardar Mostra outra mãozinha, ela vai dançar Ela fecha, ela vai dançar Ela fecha, ela abre e de novo vou guardar Ela fecha, ela abre e de novo vou guardar A dona aranha subiu pela montanha Vem uma juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu A dona aranha subiu pela montanha Vem uma juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu E a dona aranha de novo ela subiu A dona aranha subiu pela montanha Vem uma juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu O sol saiu e a juva secou E a dona aranha de novo ela subiu O sol saiu e a juva secou 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 Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Eu sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Amigos! Todos comigo! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e pé! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Ombro, joelho e pé! Não é meu ovelha negra, tem alguma amã Uma, duas, três, saca cheia de lã Uma pro senhor e pra dama também Outra pro menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã Uma, duas, três, saca cheia de lã Meme, ovelha vermelha, tem alguma lã Uma, duas, três, saca cheia de lã Uma pro senhor e pra dama também Outra pro menino que vive mais além Meme, ovelha vermelha, tem alguma lã Uma, duas, três, saca cheia de lã Meme, ovelha verde, tem alguma lã Uma, duas, três, saca cheia de lã Uma pro senhor e pra dama também Outra pro menino que vive mais além Meme, ovelha verde, tem alguma lã Uma, duas, três, saca cheia de lã Meme, ovelha branca, tem alguma lã Uma, duas, três, saca cheia de lã Uma pro senhor e pra dama também Outra pro menino que vive mais além Meme, ovelha branca, tem alguma lã Uma, duas, três, saca cheia de lã Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Meme, ovelha branca, tem alguma lã Amigos, quem conhece a vaca Laura? Eu! A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda Ela faz... A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda Ela faz... Uhul! Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? Um, 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 um Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda Que a vaca faz Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Tubalhão! 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 Tubarão 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 Quero mais herói Quero mais herói Ei! Uh! Uh! Os pintinhos dizem Piu, piu, piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Lhes dá comida E lhes presta abrigo Debaixo das asas Bem embrulhadinho Até o outro dia Dormem os pintinhos Quando eles acordam Dizem Mamãezinha Tô com muita fome Me dá comida Uh! Oh! Os pintinhos dizem Piu, piu, piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Lhes dá comida E lhes presta abrigo Debaixo das asas Bem embrulhadinho Até o outro dia Dormem os pintinhos Quando eles acordam Dizem mamãezinha Tô com muita fome Me dá comida Quero mais herói! Quero mais herói! Tem um balão violeta Que sobe e que faz piruetas Que gosta de ser o carteiro Dos presentes lá no céu Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão O sol está apaixonado E fica o dia sentado Esperando uma cartinha Da sua namorada Da sua namorada Da sua namorada Da sua namorada Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho nos meus pés Pés! Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho nos meus joelhos Joelhos! Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho no meu quadril Quadril! Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho no meu peito Peito! Um dedinho, um dedinho Dois dedinho, dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra baixo Dedinho na minha boca Boca! E agora tudo de novo Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima, dedinho pra cima Dedinho pra baixo Dedinho nos meus pés Pés! Dedinho nos meus joelhos Joelhos! Dedinho no meu quadril Quadril! Dedinho no meu peito Peito! Dedinho na minha boca Boca! Boca! Um dedinho, um dedinho Dois dedinhos, toim, toim, toim Dedinho pra cima Dedinho pra baixo Dedinho na minha boca Boca! Dedinho no meu peito Peito! Dedinho no meu quadril Quadril! Dedinho nos meus joelhos Joelhos! Dedinho nos meus pés Pés! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! A coruja A coruja Que faz shh Que faz shh Todos caladinhos Como a coruja Que faz shh Que faz shh A coruja e o cachorrinho Fazem shh Fazem shh Todos caladinhos Como a coruja E como o cachorrinho Que fazem shh Fazem shh Fazem shh A coruja e o cachorrinho E a ovelhinha Fazem shh Fazem shh Todos caladinhos Como a coruja e o cachorrinho E como a coruja e o cachorrinho E a ovelhinha E a ovelhinha e a galinha Fazem shh Fazem shh Fazem shh Todos caladinhos Como a coruja e como o cachorrinho E como a ovelhinha e como a galinha Que fazem shh Fazem shh Shhh A coruja e o cachorrinho e a ovelhinha e a galinha e a vaquinha E como o porquinho Fazem shh A coruja e o cachorrinho e a ovelhinha e a galinha e a vaquinha e o porquinho Fazem shh Todos os saladinhos como a coruja e como o cachorrinho e como a alvelina e como a galinha e como a maquina e como o porquinho que fazem, fazem Shhh! 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 Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Se você quer muito vamos aplaudir Se você quer muito vamos aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se você quer muito vai assobiar Se você quer muito vai assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se você tá com vontade de rir Se você tá com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se você tá com vontade de gritar Se você tá com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Sim! Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Vamos todos! Balançar como um coqueiro Os amigos saem pra dançar E eles dançam sensacional Os amigos saem pra dançar E eles dançam sensacional Balançar, balançar como um coqueiro Balançar, balançar como um coqueiro Balança, balança como um coqueiro Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado As amigas saem pra dançar E elas dançam sensacional Balança, balança como um coqueiro Balança, balança como um coqueiro Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado Todo mundo batendo palmas Vamos dançar As amigas saem pra dançar E elas dançam sensacional As amigas saem pra dançar E elas dançam sensacional Balança, balança como um coqueiro 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 Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança pra cima Balança, balança, balança pra baixo Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado Balança, balança, balança para um lado Balança, balança para o outro lado Balança, balança! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! A roda do ônibus gira sem parar Sem parar, sem parar A roda do ônibus gira sem parar Por toda a cidade As portas do ônibus abrem e fecham Por toda a cidade Os limpadores fazem xuxi 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 Os limpadores fazem xuxi 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 por toda a cidade O motorista diz passe para trás, para trás, para trás O motorista diz passe para trás por toda a cidade As pessoas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem por toda a cidade Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Um elefante que balançava sobre a teia de uma aranha Como ele via que resistia, foi chamar outro elefante Dois elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Três elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Quatro elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Cinco elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Cinco elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Seis elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistia, foram chamar outro elefante Sete elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam, foram chamar outro elefante Oito elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam, foram chamar outro elefante Nove elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam, foram chamar outro elefante Dez elefantes que balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que resistiam, foram chamar outro elefante Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Na fazenda do herói, ia ia oh Uma vaca faz mu, ia ia oh Uma vaca aqui, uma vaca ali, mu 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 Na fazenda do herói, ia ia oh Na fazenda do herói, ia ia oh Na fazenda do herói, ia ia oh Uma ovelha faz me, ia ia oh Uma ovelha aqui, uma ovelha ali Uma vaca aqui, uma vaca ali, me, me mu mu Na fazenda do herói, ia ia oh Na fazenda do herói, ia ia oh Na fazenda do herói, ia ia oh Um porquinho faz oing oing, ia ia oh Um porquinho aqui, um porquinho ali Uma ovelha aqui, uma ovelha ali Uma vaca aqui, uma vaca ali Oing oing, me, me mu 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 Na fazenda do herói, ia ia oh Na fazenda do herói, ia ia oh Na fazenda do herói, ia ia oh Um gato faz me, ia ia oh Um gato aqui, um gato ali Um porquinho aqui, um porquinho ali Uma ovelha aqui, uma ovelha ali Uma vaca aqui, uma vaca ali Miau, miau, oing oing, me, me mu 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 Na fazenda do herói, ia ia oh Na fazenda do herói, ia ia oh Um cachorro faz au au, ia ia oh Um cachorro aqui, um cachorro ali Um gato aqui, um gato ali Um porquinho aqui, um porquinho ali Uma ovelha aqui, uma ovelha ali Uma vaca aqui, uma vaca ali Au au, miau, miau, oing oing Me, me mu 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 Na fazenda do herói, ia ia oh Na fazenda do herói, ia ia oh Um pato faz ué, ia ia oh Um pato aqui, um pato ali Um cachorro aqui, um cachorro ali Um gato aqui, um gato ali Um porquinho aqui, um porquinho ali Uma ovelha aqui, uma ovelha ali Uma vaca aqui, uma vaca ali Qua, 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 au, 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 au Miau, 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 oing 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 Me, 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 me mu 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 Na fazenda do herói, ia ia oh Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Olá, amigos! Vamos tocar o tambor, ei! Faça o tambor soar, que nem o tambor do bã O tambor do bã faz bã O tambor do bã faz bã-bã O tambor do bã faz bã-bã-bã O tambor do bã faz bã-bã-bã O tambor do bã faz bã-bã O tambor do bã faz bã-bã O tambor do bã faz bã-bã-bã O tambor do bã faz bã-bã-bã Vamos todos! Vamos tocar o tambor! Um! Dois! Três! Quatro! O tambor do pão faz pão O tambor do pão faz pão-pão O tambor do pão faz pão-pão-pão O tambor do pão faz pão-pão-pão O tambor do pão faz pão-pão O tambor do pão faz pão-pão O tambor do pão faz pão-pão-pão O tambor do pão faz pão-pão-pão O tambor do pão faz pão-pão-pão-pão Isso! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Você conhece o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro que mora na outra rua Eu conheço o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Eu conheço o confeiteiro que mora na outra rua Você conhece o sorveteiro, sorveteiro, sorveteiro Você conhece o sorveteiro que mora na outra rua Eu conheço o sorveteiro, sorveteiro, sorveteiro Eu conheço o sorveteiro que mora na outra rua Você conhece o verdureiro, o verdureiro, o verdureiro Você conhece o verdureiro que mora na outra rua Eu conheço o verdureiro, o verdureiro, o verdureiro Eu conheço o verdureiro que mora na outra rua Você conhece o confeiteiro, o confeiteiro, o confeiteiro Eu conheço o confeteiro que mora na outra rua Você conhece o sorveteiro, sorveteiro, sorveteiro Eu conheço o sorveteiro que mora na outra rua Você conhece o verdureiro, verdureiro, verdureiro Eu conheço o verdureiro que mora na outra rua Se gostaram das canções Batam palmas Se gostaram das canções Batam palmas Se gostaram das canções Batam muitas, muitas palmas Se gostaram das canções Batam palmas Se aplaudiram com emoção Um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Já cantaram as canções do herói? Já cantaram as canções do herói? Se cantaram com emoção Um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Se cantaram com emoção Um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Já dançaram as canções do herói? Já dançaram as canções do herói? Se dançaram com emoção Um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Já gritaram as canções do herói? Já gritaram com as canções do herói? Se gritaram com emoção Um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Se gritaram com emoção Um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Se gritaram com emoção Um herói do coração É porque vocês gostaram da canção Quero mais herói! Quero mais herói! A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem seis pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem sete pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem oito pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem nove pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dez pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia Bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem seis pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem sete pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem oito pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem nove pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem Quero mais herói Quero mais herói Como? Tem crianças pulando na cama? Não, 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 isso não Cinco amigos pulando na cama Um caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama Quatro amigos pulavam na cama Um caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama 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 Três amigos pulavam na cama Um caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama Dois amigos pulavam na cama Dois amigos pulavam na cama Dois amigos pulavam na cama Um caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama 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 Um amigo pulava na cama Mas caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama 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 Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Oh! 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 É um rio! É um belo rio! Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Já sei! Nós podemos nadar! Pronto! Já atravessamos Muito bem! Muito bem! Isso! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Uh! Oh! É uma árvore! É uma árvore muito grande! Não consigo atravessar! Não consigo atravessar! Não tem como contornar! Não tem como contornar! O que podemos fazer? Hum! Já sei! Teremos que escalar! Vamos! Pronto! Nós já escalamos! Muito bem! Procurando um leão! Procurando um leão! Procurando um grandão! Procurando um grandão! Não tenho medo! Não tenho medo! Olha quantas flores! Olha quantas flores! Que lindo dia! Que lindo dia! Oh, não! Como está escuro! O que é isso? Uma caverna grande? Não consigo atravessar! Não consigo atravessar! Não tem como contornar! Não tem como contornar! O que podemos fazer? Já sei! Temos que entrar nela! Vamos! Vamos! Oh! Oh! O que é isso? São orelhas? Uma cauda? E bigodes? É um leão? É um leão! Corre! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Tem uma boneca vestida de azul Com um vestidinho cheio de frufru Leveia de passeio e ela resfriou Agora está de cama e com muita dor E de manhãzinha a noite Disse o doutor pra tomar xarope com um colherão Dois mais dois são quatro Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Todas essas contas eu já sei Todas essas contas eu já sei também Tem uma boneca vestida de azul Com um vestidinho cheio de brufru Leveia de passeio e ela resfriou Agora está de cama e com muita dor Dois mais dois são quatro E quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Todas essas contas eu já sei também Sim! Quero mais herói! Quero mais herói! Venham todos dançar o Aram Sam Sam! Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arapic, arapic Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arapic, arapic Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam De novo! Um pouco mais rápido Vamos mais rápido Vamos! Vamos mais rápido! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Para crescer um montão, tem que se alimentar bem, bem, bem! A natureza vai te dar verdadeira força pra brincar E de muitas cores podem ser frutas naturais que te ajudam a crescer Como na paleta de um pintor misture seu sabor Para crescer um montão, tem que se alimentar bem, bem, bem! A natureza vai te dar verdadeira força pra brincar E de muitas cores podem ser frutas naturais que te ajudam a crescer Como na paleta de um pintor misture seu sabor Para crescer um montão, tem que se alimentar bem, bem, bem! A natureza vai te dar verdadeira força pra brincar Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Eu conheço um palhaço e você vai gostar Ele faz muita magia, muita magia real Eu conheço um palhaço e ele faz assim O palhaço herói diz claro que sim Olê! 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 Eu conheço um wil bundu 원! E-ı! Olê! Losì! Eu conheço um palhaço e ele faz assim O palhaço herói diz claro que sim Olê! 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 Herói! Horói! Olê! 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 Elroor尖! Herói, olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 olê Herói, olê, olê, olê Olê, 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 olê Herói, herói Herói, herói Quero mais herói, rei! Quero mais herói, rei! Quero mais herói, rei! Quero mais herói, rei! É isso aí, pessoal! Vocês aprenderam todos os animais! Agora vamos cantar novamente! Dedo, porquinho, dedo, porquinho, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Dedo, gatinha, dedo, gatinha, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Dedo, ursinho, dedo, ursinho, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Dedo, coelhinha, dedo, coelhinha, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Dedo, elefante, dedo, elefante, onde você está? Estou aqui, estou aqui, o que será? Claro que sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Que faz, que faz A coruja, a coruja Que faz, que faz Todos caladinhos como a coruja Que faz, que faz A coruja, a coruja Que faz, que faz Todos caladinhos como a coruja Que faz, que faz A coruja, a coruja Que faz, que faz Todos caladinhos como a coruja Que faz, que faz A coruja, a coruja Que faz, que faz Todos caladinhos como a coruja Que faz, que faz A coruja, a coruja Que faz, que faz A coruja, a coruja A coruja, a coruja Que faz A coruja, a coruja Que faz Estrelhas Estrelhas Onde estão A coruja Pelo céu Ou pelo mar Um diamante No ar A sua estrelha Onde você está Quero ver você brilhar Pelo céu Ou pelo mar Onde você está Um diamante Um diamante No ar Vermelha Estrelha Onde você está Quero ver você brilhar Pelo céu Pelo céu Pelo céu Pelo mar Onde você está Quero ver você brilhar Pelo céu Pelo mar Onde você está Onde você está Quero ver você brilhar Branca estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante, a lua Branca estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Branca estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Branca estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Branca estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Branca estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Branca estrelinha, onde você está? Branca estrelinha, onde você está? Branca estrelinha, onde você está? Quero ver você brilhar Estrelhas, onde estão? Quero ver vocês brilhar Pelo céu ou pelo mar Um diamante no ar Estrelhas, onde estão? Quero ver vocês brilhar Quero ver vocês brilhar Dedo um, dedo um, aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Dedo dois, dedo dois Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Dedo três, dedo três Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Dedo quatro, dedo quatro Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Dedo cinco, dedo cinco Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Dedo dois, dedo dois Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Dedo dois, dedo dois Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Dedo três, dedo três Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Dedo quatro, dedo quatro Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Dedo cinco, dedo cinco Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansar Aonde você vai? Descansar Aonde você vai, assim eu vou Descansar Dedo quatro, dedo quatro Aonde você vai, assim eu vou Aonde você vai, assim eu vou Descansar Aonde você vai, assim eu vou 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto